Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Homem-Aranha no Aranha Averso é adiado aqui no Brasil Homem-Formiga é a vez que ultrapassa os 400 milhões mundialmente E vejam um easter egg de Capitão Marvel em Guerra Infinita que você não deve ter visto Homem-Aranha no Aranha Averso é o grande último filme da Marvel em 2018 Estreando em 14 de dezembro lá nos Estados Unidos Mas se você acha que vai passar o Natal com Homem-Aranha, está enganado No Brasil, o filme chega apenas no dia 10 de janeiro de 2019 Um mês de diferença quase, vacilo Homem-Formiga e a Vespa tem tido uma bilheteria humilde Mas agora que o filme já chegou no Reino Unido, alguma grana a mais tem chegado E o filme conseguiu passar dos 400 milhões de dólares mundialmente Que venha mais grana pro Formigo Vingadores Guerra Infinita apresenta uma grande ligação com a Capitã Marvel na cena pós-créditos Com Nick Fury enviando um zap pra Capitã Porém, agora que o filme já chegou em Blu-ray, alguns detalhes vêm ganhando mais atenção E descobriram mais uma referência a Capitã Percebe esse paninho no cinto do Cool Obsidian? Ele simplesmente tem as mesmas cores e o mesmo padrão do uniforme da Karon Danvers E por mais que possam não ter ligações entre a Capitã e o filho do Thanos É impossível isso ser coincidência Cool Obsidian era fã da Capitã? Não sei Mas curtiu a referência? Comenta aí E por hoje é isso, pessoal Se curtiu as notícias, já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal E ativa o sininho para ver logo de cara os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Entra no nosso grupo do Facebook E para mais notícias, fique de olho no nosso site Valeu! E para mais notícias, fique de olho no nosso site